Gal caiu na risada ver a estatística de BT. Caralho, garotinho. Eu queria te dar os parabéns, velho. Porra, essa época que você tava junto, mano? Não, nunca joguei com ele no Tior, não. Nossa! Garotinho! Ele chorava muito contra, pra falar a verdade. É muito Tior e contra a gente é triste, velho. É, amigo. Isso aí é triste, pô. Nossa, que triste. Caralho, velho. Aí quando você vai ver com um verdinho, é tipo assim, contra a Colômbia, Liminha. Tipo, o Tio contra a Colômbia. Caralho, velho. Porra, velho. Que loucura, hein, garotinho. Que alastro, velho. Que alastro, velho. Leiteiro, né, velho. O leiteiro ele fala, velho. Porra. Isso daí, isso daí era eu leiteiro também. Isso daí era eu trabalhando, trabalhando das oito às seis da tarde e depois indo treinar, velho, né? O feirão é uma das maiores comunidades do mundo de comércio livre de skins de CSGO. Lá você consegue comercializar suas skins pelo melhor preço, diretamente com outras pessoas. Participe já! É totalmente gratuito.